Olha só gente, o homem é preso com arma de fogo dentro de um carro de aplicativo na zona norte da nossa capital Terezina. Ele estava sendo monitorado aí quando entrou dentro do veículo como se fosse passageiro de uma corrida comercial. O motorista foi surpreendido ao receber a polícia que estava perseguindo aí o seu veículo. O Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha para geral, Rafael, vai. Diga aí, por que isso aconteceu? Um homem de aproximadamente 21 anos de idade acabou sendo preso por policiais aqui, do 9º Batalhão da Polícia Militar. Policiais notaram uma atitude suspeita de um motorista de aplicativo no bairro São Joaquim, zona norte de Terezina. Houve uma perseguição tática. Dentro do veículo, este rapaz acabou sendo preso com um revólver calibre .38 e seis munições intactas. O motorista não sabia de nada, trabalhador. Mal ele sabia que estava levando uma pessoa armada. De acordo com a Polícia Militar, este rapaz que acabou sendo preso, ele estava levando consigo essa arma lá na região do São Joaquim para se defender, já que, mais uma vez, aquela velha história, estou me defendendo, estou protegendo a minha integridade física e, por isso, ando armado. Ele foi preso e agora se encontra à exposição da justiça. O trabalhador, o motorista de aplicativo, voltou ao seu trabalho normalmente. Força a tática e a inteligência, a determinação do comandante geral, secretário de segurança, antes de fazer mais abordagens na região norte, a inteligência observou uma conduta estranha de um elemento que estava em Uber. A avistar a viatura, ele tentou se esconder, agiu com uma atitude estranha, a viatura fez o acompanhamento tático e fez a abordagem no elemento. Elementava de posse de uma arma de fogo calibre .38, 12 munições. Em cima disso, a Polícia Militar trouxe aqui para a cidade flagrante fazer o procedimento, identificar o elemento e saber se está ligado com alguns outros crimes ou somente com esse crime de posse legal de arma de fogo. Ele estava como caroma, como caroma, como cliente, né? Cliente. A gente também averigou o Uber, também o Uber estava tranquilo, trabalhando normalmente e nem sabia que estava conduzindo esse cidadão armado, né? Aparentemente, a gente viu ali, não puxou, não tinha nada que relacionasse o elemento que foi preso a algum crime passado. Sempre a mesma história, né? Sofreu ameaça, foi assaltado e ali era uma defesa pessoal dele, mas também não declinou de quem comprou a arma. Ainda que não motivo reais, realmente, porque ele estava com esse revólver já carregado e com mais seis munições prontas para emprego. Mas cabe agora para a Polícia Civil aqui aprofundar mais as investigações, para saber se tem alguma coisa, se ele está devendo alguma coisa mais para a justiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.